What does the fox say? I'm getting a lag It's you? I'm getting a lag I'm getting a lag I've already showed you here It's what I'm saying It's been a lag It's been a lot of lags Now the map is bigger More zombies Look at this armor It's really nice Look at the slow It should be slow It's a slow cumulative Quanto mais tiros Mais devagar ele fica Mas é o que tava aparecendo Só que ele tá na pistolinha ainda Então isso quer dizer que Chega uma hora que ele vai parar Exato Vai congelar Sei lá Zero Kelvin Bom Já foi comprovado que zero Kelvin é impossível Porque Quando você descobrir Chegar ao zero Kelvin Você vai descobrir outra coisa que Que vai Ser Mais frio Do que o zero Kelvin Como assim? Vai pular em mim Errou Não com certeza cara Isso vai contra as leis da física Não existe local parado Um estado parado da matéria Por que? Porque não existe Não tem como Até running aquilo Vai ficar nem 100% parado Ah já foi estrela de ouro Perfeito Tô pegando Tô pegando Peguei É eu tô com 70 já Eu peguei 50 Eu tô lerdo Então deve ser assim Ah lá você já viu que Fica com um simbolozinho em cima da nossa cabeça Porque a gente tá cheio Já há muito tempo É que a gente tá muito tempo Não eu já tinha visto Mas eu não sabia se você sabia o significado Os bicho aqui maluca Saem daqui todos vocês Cheguei nessa porra girando e girando Eu tô sobrecarregado Ninguém se importa cara Caraca Tinha maluca ali que tava Tancando muito zumbi Ah ember é muito apelona Pai de me bater porra Tem muito zumbi Eu sei A gente não pode parar cara A gente tem que continuar Eu sei Eu vou Não Mas pera ai eu tenho um runner Um runner não da Ai porra Eu tô indo pelo caminho diferente O pessoal que tá indo pela direita? Não pela esquerda Tá pela esquerda Ah Dani Eu tô indo com a ember Você tá indo com todo mundo Só que eu já cheguei Meu caminho é amarrado Sai dai mulher porra Que isso Eu ouvi uma galinha Você ouviu também? Eu ouvi também Ignore Pera ai mas foi no jogo ou foi ai? Não Foi no jogo mesmo Só que Ah ta Caraca Puto zumbi maluco Caraca Gente vambora 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 Você morreu Rafa? Não Ah não Você deixou Tem que falar com o maluco aqui ó Já peguei a próxima missão Tô indo pra lá Tá Tô indo também Vambora Girando Ih já tá cheio de zumbi aqui Morreu todo mundo Mas ainda tem mais Golf Sai daqui Ai sai 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 Saai sai sai saai Ah cara Que sobre É o Rony, mata o Rony, errei ele. Cara, para com essa porra, o Rony, eu acho que o da língua... É pra você, não é nada. Pô, o da língua é muito pior do que o Rony. Mas não é o da língua que tá aqui, cara. O da língua é muito pior do que o Rony. Mas ele não tá aqui. Eu tô tomando um stun de 5 segundos, cara. Eu sei, o Rony nem dá dano, mas ele é um saco. Caraca, qual é isso? Não, não é, cara, só você. Você se preocupa demais com o efeito de controle de grupo. É claro, eu odeio ficar parado, cara. Parado por um segundo. É, é parado, né? É, cara, não faz tanta diferença assim. Não faz, não no jogo desse. No MOBA faz. É, mesmo assim, ué. Olha o Lord aqui. É, eu vi ele pulando aí. Já pulou em alguém. Eu sei. Ele vem em mim. E eu fui nele. Ele tá me focando. Eu rolei por baixo da perna dele. Porra, esse bicho fica me batendo. Ah, eu vou tá nele. Eu tô batendo na mão mesmo. Ele me focou. Para de viadagem que eu sou quem tá tankando essa porra e nem sou tank. Olha meu life estilo funcionando. Merda. Ele pegou. Eu vou morrer. É, vai ali. Eu não vou mais morrer. E eu fugi dele? É porque, cara, esse mapa aqui ficou uma merda. Por que? Vou guardar pra você, pra Isis. Ah, tá. Porque a ult dela, a DPE, é boa quando não tem muita gente. Peguei 40, 50. Ah. Eu tô vazio, cara. Eu tô 100. Agora... Cadê a Amp? A Amp poderia estar me curando aqui. Tá me curando já. Caraca, ela matou o bicho com um rum daqui aí, bagulho. Vambora, vambora. O carrinho, porra. Olha o Rune aqui. Caraca, o incapacitador. Sai de mim. O incapacitador chato. O que é o Splide. Olha. Maluco. Ó, tem um Rune ainda aí, ó. Ah, socorro. O tem. E tem um Rune muito rápido. Ai, caraca. Eu morri. Dá pra alguém me curar? Ah, legal. Eu morri. Perdi os 100 suplais. Sim. Eu tava carregado. Ninguém veio me ajudar, porra. Eu tava tentando matar o Rune, só que foram dois em cima de mim. É, vocês têm... Quem sempre diz pra não... Pra pular os zumbis é você. Eu fui pular os zumbis. Ninguém veio comigo, ficou preocupado. É, mas os zumbis estavam mais rápidos que a gente, aí não dá pra pular, né? É, claro que dá, cara. Eu sou uma Isis. Isso não muda nada. É, eu voltei pra ajudar vocês, porra. Porque eu vi que tava todo mundo morrendo. Eu fui voltar a me fudir também. Não, você poderia continuar. Caraca. Já tô cheio. Tem que voltar pra pegar os outros, cara. Tá, vamo indo, vamo indo, vamo indo. Não, a gente não vai conseguir passar a missão se não pegar os suplais. Tá, vai lá e pega. Eu tô indo junto com a Amber. Eu tô carregado já, eu tô com 100. Aê. Eu tô lerdo por causa do... Ah, pegou a outra Isis. A Isis não, a Amber. Eu tô com 50, tô com 40. Eu tô sozinho, cara. Ué, eu disse que eu ia deixar os suplais primeiro, depois eu ia te ajudar. E você acaba de morrer. É claro, eu sozinho, contra meia tonelada de zumbi, você quer o quê? Porra, agora tem que voltar ali pra pegar mais suplais. Essas porrinhas verdes no mapa, é o quê? É, os suplais. Caralho, quantos suplais. Ah, pra você ter noção. Já pegou tudo. Ele já tá cheio. Tá cheio. Tem muito zumbi aí. Não, protege ele, protege ele. Eu tô com 30. Eu não tô nem vendo se tem zumbi, tô atirando. Ah, eu vou passar todo mundo aqui. Não, tá todo mundo aí na frente. Eu tô por trás dando cobertura aqui atrás. Tá, eu tenho esse bagulho de girar a perna, que eu fico imune a dano. Isso me ajuda pra caramba pra chegar rápido. Já pegou a próxima missão. O problema é que, tipo, deixa... O problema é que deixou a ult dela muito ruim. Vamos por cima ou por baixo? Por cima. Vamos por cima. Acho que os dois caminhos dão no mesmo lugar. Não, os dois sempre dão no mesmo lugar. Qual é o problema? Um demora mais do que o outro. É, mas aqui tava bem certinho. Olhando ali pelo mapa onde a gente tá. Ai, caraca. Eu tô indo direto pra lá. Não tô matando zumbi nenhum. Caraca, viu? Não dá pra ir contra o runner, pô. Olha a minha vida. Você viu? Olha a minha vida onde é que tá. Isso foi só o runner. Cara, é porque o runner tem velocidade de ataque. É, então. Eu sou o único que tá vindo aqui. Eu cheguei nenhum lugar. Eu parei pra não morrer pro runner. Senão eu ia tá muito ferrado. Aí, o berg me curou aqui. Agora é o boss, não é? Não, não. Não é o último. Eu cheguei aqui. Não, aqui é supply. Pô, esse daqui do supply é chato. Eu tô pegando, eu tô pegando. Não, fica todo mundo pegando. Enquanto não aparece zumbi, todo mundo pegando. Quanto mais rápido, melhor. Cai e vem moedinha de ouro. Runner, runner. Ai, capacidade do chato, cara. Já morreu. Tem dois runners ali atrás. E mais outro aqui. Três. Eu não consigo mais pegar. Então é depois que começa a missão que eu não consigo mais pegar. Caraca, o runner aqui dá muito dano. Ele quase me acertou. Tô tentando matar ele. Tá complicado. Ele tem muita vida, cara. Ele tá tonto. Aham. Eu dei o spawn nele. Valeu. Volta. Ó, eu tô pegando aqui também. Não, ele não começou a pegar. Eu apertei, mas ele não foi. Ó, eu tô pegando aqui. Mas vai chegar uma hora que eu vou ficar cheio. Tá cheio de zumbi. Eu não sei por que eu não consigo pegar. Não tem muito bicho me focando. Nossa. Olha os bichos vindo em mim. Protege em mim. Protege em mim. Ah, muti. Cara, eu já tô com 50. Eu tô... Vou dar uma ajudinha aqui. Pra matar vários. Eu não consigo pegar. Eu não sei porquê. Por que é o top kill nessa bosta? Ah, não sou eu. Eu mutei de coisa. Se bem que esse mutei de Bryce, ele nem tá fazendo as missões, né? Ele só tá matando os zumbis. Não é atoa que ele é top kill. Cara, eu já tô cheio demais. Vai lá pegar. Eu não consigo. Eu não consigo. Qual a parte do eu não consigo? É bugado pra me empurrar. Tem da língua aqui. Morreu. Acabei de destruir ele. Eu não vou pegar mais porque eu tô cheio. Eu não consigo pegar, cara. Eu tô com 70, bicho. Ah, peraí. Ah, agora tá indo. Me protege. Eu tenho que ficar no limite do círculo. Que bugado. Eu tô com 24 suplens. Tá, beleza. Eu tô aqui dando cobertura por aqui. Olha o tempo que tá acabando. Olha o nosso tempo. A gente ainda... É, não. A gente ainda tem 40 e poucos segundos pra conseguir pegar tudo. Mas eu não consigo mais pegar porque bugou de novo. Eu odeio ali, ó. Pra salvar o maluco. E não matou esse bicho. Não, mas matou o da língua. Não foi o controle não. Foi o da língua. A gente tem que levar pra lá. Já pegou tudo? Não. Eu não consigo pegar. Caraca. O encapassador aí. Pulo em alguém. Só um. Ai, caraca. Ele me deu muito dano. Falta quanto? Eu não consigo. Só falta eu. Eu não consigo pegar. Três estrelas de ouro já, hein. Vamos ver se a última vai. Ó, fica junto, hein. A hora que... Só eu que tô com... Mas eu tô... Ó, eu tô muito lerdo. Eu sei, mas os outros também estão. Justamente por isso. Ah, deixa eu... Deixa que eu mato. Mas tem um encapassador aqui, ó. Ah, é? Eu já matei. Ótimo. Meu ataque tá muito alto. Um encapassador me pegou. A gente tá... A gente tá perto já do negócio. É aqui, né? Eu acho. É aqui. Você tá indo por cima? Não. Por baixo. Quer dizer... Ah, eu e o maluco tamo indo por baixo. Tá, eu tô com a... Ember. Tá, beleza. Porra, ela tirou do mês, fio. Maluco, não é aí, não. Eu sei. Não, tô falando com o... O Mutate Bryce aqui. Ele errou o caminho. A gente já chegou a... Ah, porque a Ember se esmou de parar pra matar bicho. Ah, essa parte não tem problema. Porque o que conta mais na... Na medalha é o número de suplais. Ou seja, a gente tem no... Caraca, tem um run ali, maluco. Mata esse run. Ele vai dar dano. Era esse run que eu tava evitando. Ah, tá. Esse run aí ia dar muito dano, bicho. Pronto. Tá, empreguei todo o suplais. Pega a próxima missão. E agora é aqui pra esquerda. Partiu. É, e sabe o... O primeiro vídeo do... Do Crossroads que tá lá já tem sete visualizações? Nossa, quanta coisa. Tá, né? E... E tem um like. É, valeu, pessoal. É, né? Tamo fazendo progresso. É que aí, é como é atualização, né? O pessoal vem procurar saber, né? Aí, esse é do Crossroads, aí o pessoal já... É, eu tô morrendo de sono, cara. Dá pra perceber pela tua voz, cara. É, normalmente minha voz é mais alta. Runnin', runnin', runnin'. O legal é esse raiozinho que fica no chão. Agora é bosca. É, é... Agora é o que vai ficar... A da língua é o que pula. Sei lá. Ah, eu controlo... Ué, ele anda agora? É, agora ele anda. Ah, tá certo, né? Mas esse boy, rapaz, não é tão difícil. Tem, 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 tem. Eu também tô lutando. Tá, mas e quando ele começar a gritar, gente? Vai pra onde? Não, ele não grita mais. Que nem antes. Ah, poxa. A parte legal dele. A parte legal? É a pelona. Quer dizer, é até a pelona. O bicho aqui, o bicho aqui mata essa desgraça. Do que você tá falando? Eu tô focando o boy, eu tô longe. Eu tô matando o bicho pra ele não fazer aquela ponte. E depois você tem que olhar essa parte aqui no gameplay. Bugou feio, bicho. Você não tem nem noção. Caraca, tem muito zumbi. Espero que ele não comece. Ah, agora essa que é a ult dele. Aí ele joga outro, ó. Vários seguidos. Interessante. A pelona. Eu não acho tão apelona, cara. O controle de grupo dele é absurdamente baixo. Mas são três seguidos, né? Não dá pra te ver. Quer dizer, eu já consegui uma vez peidando. Ah, tá. Achei que era o... Ué, mas é tipo eu. Eu consigo fazendo isso, né? Girando, girando, girando pra um lado. Girando, girando, girando pro outro. Mata essa porra dessa desgraça. Tô tentando. Aí, deixa eu sair do veneno. Aí vai jogar os controles, hein? Aí não, não. Porra. Aí, muito dano. Muito dano. Me controla já atrás de mim. Controlei de não. Aí, capacitador. Vou morrer. Vou morrer. Eu morri já. Eu não vi. Eu tava com metade da vida do nada. Eu morri? É que ele jogou aquele venenozão lá em você. Gente, foco boys. Não dá, cara. Você já viu quanto bicho tem aqui? É justamente por isso. Se vocês matarem os boys, os bichos param de vir. Droga, morri também. Quanto falta pra fazer? Ih, pra mim já foi. Eu posso voltar. Matei um monte de uma vez agora. Cuide ele aí. Ai, eu tô indo pelo caminho errado. Burro eu. Ai. Eu já posso lutar. O problema é esse aqui, ó. Esse incapacitado. Valeu, cara. Agora mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Isso. Voltando, boys. Eu acho que eu vou morrer pro Walker. Eu vou morrer pro Walker. Eu lá em Fichu não tá funcionando. Ai, valeu, Ember. Na hora certa ela conseguiu me curar. Ué, cara. Novecentos de dano. Ah, não, 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 não. O controller me jogou pra cima. Onde ele saiu esse dano, filho? Morri. De novo. Eu não entendi, do nada. A explosão sabe aquele bicho que a gente tinha que matar? Tem aqui nesse também. Só que ele não explode no boss. Ele explode em qualquer lugar. Porra. Ué, mas o... E dá muito dano. Mas o mapa continua normal, cara. Como assim? Ué, o mapa não tava com nenhum bagulho de veneno. No mapa não mostra, eu acho. Eu nunca vi no mapa mesmo. Não, eu não tô falando o mapa em si. Eu tô falando o... Ah, o nome eu tava mostrando. Aqui no chão eu não tava vendo, não. Vai morrer agora, cara. Ah, prata, cara, pô. Mas não, mas o boss é difícil, cara. Também, efecção é nível 13. É, pô. E caraca, tá aparecendo até incapacitador aqui, maluco. Sai daqui, bicho. Não gosto de você, não. Eu tô cheio. Bora voltar, bora voltar. Cês tão... Ah, não, esse caminho, meu. Espera a mim, espera a mim. Dá uns 800 de dano. Boa, Bryce. Ai, caraca. Que isso, um walker deu isso tudo de dano em mim? Pois é. Os walkers aqui são AP. Ah, pô. 236 de dano. Vai ser ferrado. Pô, cara, a explosão causou quase mil daquele bicho. O incapacitador escroto. Para de vomitar no Bryce. Os porcos ficavam muito... Eu vou ter que matar esses runnings aqui. São muitos. Tem muitos aqui dentro da base, já. Tô tentando enxergar. Ai, vai. Ai, 780. Caraca, tua vida, cara. Cê tá carregando coisa? Tô, pra cacete. Quanto? Muitos. Sem supply. Cê tá no limite. Tô no exato. E pior que agora eu não tenho mais como pá. Então as minhas passivas já se foram. Tô entregando os supplies. Quem me protege, por favor? É, o que tem aqui? Ah, pronto. É, já acabamos. Agora você vai ficar matando zumbi até o tempo acabar. Ganhamos... 900? É, 950 supply, cara. Novo recorde. Antes era 899. Cê tá porra desses vídeos. Eee, new record. É, GG. É, viu? Jogar com sono ajuda. É, tô usando. Então, galera. Esse foi o gameplay de hoje. 950 supply. Com certeza vai vir caixinho de ouro. Pelo amor de Deus, venha. E... Pra quem gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, colegas, familiares, cachorros, peixes, etc. E... Se quiser falar alguma coisa, pode comentar aí. Escreve o que quiser. Ah, é. Com o pterodátilo dos seus vizinhos também. Porque o pterodátilo do meu vizinho já curtiu nossos vídeos. E, aliás, vem caixinha de ouro. Eee, valeu, galera. Até a próxima. Falou! E aí, valeu... E aí, valeu... E aí, valeu...